Gênesis Capítulo 6 A Maldade da Raça Humana Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas. Então, escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Aí o Senhor Deus disse, Não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que cento e vinte anos. Havia gigantes na terra naquele tempo, e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e estas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito mais, e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste, e com o coração tão pesado, que disse, Vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão, e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de três filhos, Sam, Cam e Jafé. Noé era um homem direito, e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram mais, e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo, e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé, Resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente, e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa, e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela, e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes, 133 metros de comprimento, por 22 de largura, por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca, e deixe um espaço de meio metro entre os lados, e a cobertura. Construa três andares na barca, e ponha uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tem vida. Tudo o que há na terra morrerá. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca, e leve com você a sua mulher, os seus filhos, e as suas noras. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea, de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais, e de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida, para que você e os animais tenham o que comer. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Gênesis capítulo 7 Depois o Senhor Deus disse a Noé, Entre na barca, você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Leve junto com você, sete casais de cada espécie de animal puro, e um casal de cada espécie de animal impuro. Leve também sete casais de cada espécie de ave, para que se conservem as espécies que existem na terra. Pois daqui a sete dias, eu vou fazer chover durante quarenta dias e quarenta noites. Assim, vou acabar com todos os seres vivos que criei. E Noé fez tudo conforme o que o Senhor Deus havia mandado. Noé tinha seiscentos anos de idade, quando as águas do dilúvio cobriram a terra. A fim de escapar do dilúvio, ele entrou na barca junto com os seus filhos, a sua mulher e as suas noras. Os animais puros e os impuros, os que se arrastam pelo chão, e as aves entraram com Noé na barca, de dois em dois, macho e fêmea, como Deus havia mandado. Sete dias depois, as águas do dilúvio começaram a cobrir a terra. Nesse tempo, Noé tinha seiscentos anos. No dia dezessete do segundo mês, se arrebentaram todas as fontes do grande mar, e foram abertas as janelas do céu, e caiu chuva sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites. Nesse mesmo dia, Noé e a sua mulher entraram na barca junto com os seus filhos Sem, Cã e Jafé, e as suas mulheres. Com eles entraram animais de todas as espécies, os domésticos e os selvagens, os que se arrastam pelo chão e as aves. Todos os animais entraram com Noé na barca, de dois em dois. Entraram machos e fêmeas de cada espécie, de acordo com o que Deus havia mandado Noé fazer. Aí, O Senhor fechou a porta da arca. O dilúvio durou quarenta dias. A água subiu e levantou a barca, e ela começou a boiar. A água foi subindo e a barca continuou a boiar. A água subiu tanto que cobriu todas as montanhas mais altas da terra, e depois ainda subiu mais sete metros. Morreram todos os seres vivos que havia na terra, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que se arrastam pelo chão, e os seres humanos. Morreu tudo o que havia na terra, tudo o que tinha vida e respirava. Somente Noé, e os que estavam com ele na barca ficaram vivos. O resto foi destruído, isto é, os seres humanos, os animais domésticos, os animais selvagens, e os que se arrastam pelo chão e as aves. Só cento e cinquenta dias depois, é que a água começou a baixar. Gênesis, capítulo 8 O Fim do Dilúvio Então Deus lembrou de Noé, e de todos os animais que estavam com ele na barca. Deus fez com que o vento soprasse sobre a terra, e a água começou a baixar. As fontes do grande mar e as janelas do céu se fecharam. Parou de chover, e durante cento e cinquenta dias, a água foi baixando pouco a pouco. No dia dezessete do sétimo mês, a barca parou na região montanhosa de Ararate. A água continuou a baixar, até que no primeiro dia do décimo mês, apareceram os picos das montanhas. No fim de quarenta dias, Noé abriu a janela que havia feito na barca, e soltou um covo, que ficou voando de um lado para o outro, esperando que a terra secasse. Depois Noé soltou uma pomba, a fim de ver se a terra já estava seca. Mas a pomba não achou lugar para pousar, porque a terra ainda estava toda coberta de água. Aí Noé estendeu a mão, pegou a pomba, e pôs dentro da barca. Noé esperou mais sete dias, e soltou a pomba de novo. Ela voltou à tardinha, trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim, Noé ficou sabendo que a água havia baixado. E ele esperou mais sete dias, e de novo soltou a pomba. E dessa vez, ela não voltou. Quando Noé tinha seiscentos e um anos, as águas que estavam sobre a terra secaram. No dia primeiro do primeiro mês, Noé tirou a cobertura da barca, e viu que a terra estava secando. No dia vinte e sete do segundo mês, a terra estava bem seca. Aí Deus disse a Noé, Saia da barca junto com a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Faça sair também todos os animais que estão com você, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, e os que se arrastam pelo chão. Que eles se espalhem por toda parte, e tenham muitas crias para encherem a terra. Assim, Noé e a sua mulher saíram da barca, junto com os seus filhos e as suas noras. Também saíram todos os animais e as aves, em grupos, de acordo com as suas espécies. Noé constrói um altar. Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios a Deus e o Senhor. Ele pegou aves e animais puros, um de cada espécie, e os queimou como sacrifício no altar. O cheiro dos sacrifícios agradou ao Senhor. E ele pensou assim, Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude, as pessoas só pensam em coisas más. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E aí E aí E aí Obrigado.